Uma dica importante pra você que mora em Jacarei ou região. Eu estou aqui na Marabras e eu descobri com o Adriano aqui que aqui você pode comprar tudo em 10 vezes no seu cartão de crédito, em 24 vezes no carnê, além da melhor negociação à vista, perdendo tempo. Corre aqui porque tem promoção essa semana, não tem Adriano? É isso mesmo, Cris. Somente na Marabras você encontra a cozinha com 7 portas, fino acabamento, por apenas 10 parcelas de R$ 29,90, sem juros no cartão. É muito barato, só 10 de R$ 29,90. E este guarda-roupa com 8 portas, 6 gavetas, só 10 de R$ 79,90, sem juros no cartão. Só 10 de R$ 79,90. É a parcela que cabe folgada no seu bolso. Com certeza, e todo o conforto que a tua família merece, é que você pode pagar tudo em 10 vezes no seu cartão de crédito, em 24 vezes no carnê, além da melhor negociação à vista. Você não pode perder essa oportunidade. Nós estamos aqui em Jacarei, na Praça Conde de Frontim, mas você também encontra Marabras, em São José dos Campos, em Taubaté e em Guaratinguetá. E eu estou falando de Marabras, porque Marabras, preço menor... Ninguém faz. Ninguém faz, vem pra cá.